A mais de dois anos eu me sentava com a Nauzira Pereira do Nascimento nos escritórios de edições Vida Nova. Até então meu conhecimento dela se limitava a uma ou duas palestras em que ela contara histórias arrepiantes de sobrevivência no meio de uma guerra civil africana. Pálida, ainda lutava com sequelas da malária e outros problemas físicos decorrentes dos 17 anos vividos em Angola em condições inimagináveis. Falava de seus novos sonhos, de treinar jovens brasileiros para o campo missionário. Foi quando se inclinou e intensificou a voz. Quero contar a minha história, mas eu não sei como. Eu preciso de um escritor. Sem saber direito o que me esperava, comprei o desafio. Sou jornalista formado, porém nunca tinha escrito um livro. Naquele dia fui impelido pela urgência de a Nauzira, a necessidade dela de falar do que Deus fez e continua fazendo em Angola. A pesquisa começou. Logo descobri que a Nauzira fez parte da turma da bagunça no infernato da faculdade teológica, junto com minha esposa, Eulália. Ah, já risada. Criticado na época por sua falta de espiritualidade, esse grupo veio a produzir muitos líderes no ministério cristão. As risadas continuam até hoje. Impressionei-me com a determinação de a Nauzira. Alguns a chamam de teimosa. Enxergo nela uma fé ousada, em sintonia com a perspectiva do apóstolo Paulo em Atos 20 e 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Emocionei-me ao ouvir a Nauzira narrar a saída do último avião carregado de estrangeiros que fugiam dos conflitos no Uambo. O avião decolou e, por opção própria, ela ficou. Vibrei com a Nauzira e outros quando sua tese de mestrado, Crise e Esperança, a Praxis Pastoral da Igreja Batista na Guerra de Angola, de 1985 a 2002, foi aprovada com louvor pela Banca Examinadora na Universidade Metodista de São Paulo, em fevereiro deste ano. Na medida do possível, conto a história de a Nauzira do ponto de vista dela, aproveitando suas próprias palavras em entrevistas, depoimentos, cartas, relatórios e diários. Os acertos são dela. Os erros são meus. Tenho uma dívida de gratidão com a Nauzira e sua irmã Raquel, que me forneceram documentos, concederam entrevistas, esclareceram dúvidas e me deram estímulo para terminar este projeto. Agradeço também o apoio integral da minha esposa, Eulália, sem o qual não teria cruzado a linha de chegada. Reconheço a valiosa ajuda logística da Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira, da Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo e de Edições Vida Nova. Prestaram serviços importantes às seguintes pessoas. Kátia Lima, Maria da Conceição Borges, Eloir Soares Ribeiro de Paula. Este livro não pretende ser uma biografia. Penso nele como o retrato falado, vislumbre de uma pessoa que Deus usou para tocar a vida de muita gente. Um pós-escrito a Hebreus, capítulo 11. A Nauzira talvez nem concorde com essa extrapolação das escrituras. Certamente, ela se identifica melhor com o servo mencionado por Jesus em Lucas 17, de 7 a 10. Esperando uma resposta negativa, Jesus perguntou aos discípulos se o patrão terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado. Tal como aquele servo, a Nauzira responderia, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Minha oração é que a história de a Nauzira impulsione o leitor a abraçar a causa missionária de forma radical, seja como vocacionado, seja como mantenedor. Kurtz A. Craigness, São Paulo, agosto de 2005.